A brevidade da vida Sêneca Editora La Fonte Apresentação Chega às mãos do leitor, interessado em temas que enriquecem o espírito, enquanto areja a mente, o presente texto elaborado pelo filósofo romano Sêneca. Esse pensador atilado, que se estruturou com os princípios da corrente estoica de sua época, herdeira do aristotelismo genuíno, merece acolhida festiva no convívio de nossa interioridade reflexiva. Além de ensinar como escorgitar os temas práticos da vida com criterioso senso ético-moral, Sêneca deslumbra com seu modo didático de comunicar-se mediante uma linguagem leve, lúdica e atraente. Seu discurso recende aquela afabilidade que convence pelo brilho sugestivo da verdade. Ao abordar e elucidar o significado real da vida no seu aspecto de transcurso rápido pelo fluxo do tempo, Sêneca, embora sendo pagão e ignorando aqueles conteúdos doutrinais que, logo mais, seriam arquitetados pelos padres da igreja, isto é, seus primeiros e sólidos intelectuais e escritores, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, apesar disso, com apelo exclusivo à racionalidade humana, ele disserta acerca da brevidade da vida sobre a face da terra, mas tendo os olhos voltados para o alto, onde residem os deuses no desfrute da eternidade. Sêneca adverte A estadia sobre a face da terra, do berço ao túmulo, é mero estágio preparatório para a vida que virá após a morte do corpo. Todos nascemos para ingressar na esfera celeste das divindades. Evidente que a vida terrestre tem a dimensão de prova. Todos são testados pelos infortúnios ocasionais, como pelos impulsos das paixões. Daí resulta, segundo Sêneca, o grau de consistência que o indivíduo realmente sábio, isto é, honesto porque é amante do bem, demonstra para ser qualificado junto aos deuses. Seja, por fim, acolhido, o que Sêneca frisa com bastante ênfase, a saber, a obrigação de reservar espaço do tempo para a própria pessoa, evitando todo tipo de dispersão fútil e enganosa da vida, já que nossa riqueza sólida é a interioridade engalanada de virtudes. O sábio convive tranquilo consigo mesmo, no diálogo constante da reflexão. Essa atitude de paz e de antistresse prorroga o menor dos espaços que o tempo da vida terrestre proporciona. Assim fica comprovado o sentido do velho aforisma, a vida é breve, mas pela técnica do bem viver, ela se torna longa. Sêneca principia a explanação a respeito da lastimada rapidez com que a vida humana transcorre, alertando para o fato que o problema maior não consiste na exiguidade de tempo para o desfrute da vida, aqui, neste mundo, mas sim na arte de saber como utilizá-la devidamente. Daí o aforismo, a vida pode até ser breve, mas o que a prolonga é a arte do seu uso. No segundo capítulo, a fim de pôr em evidência como a vida é esbanjada em futilidades e mesmo desperdiçada em trabalhos empenhativos, Sêneca aduz uma série de exemplos e depois conclui Pequeno é o lapso de tempo da vida, realmente bem utilizado. Daí advém a constatação Brigamos pelas nossas propriedades materiais, mas descuidamos de nosso tempo que flui imperceptivelmente. A seguir é analisada uma aspiração comum de todo o indivíduo que empata seu tempo e sua vida em atividades profissionais. Todos sonham com uma aposentadoria no final da existência. A mera expectativa daquele repouso já alivia e muito o peso dos trabalhos atuais. Todavia, o sábio que soube direcionar a vida para a prática do bem e da virtude vai desfrutar de uma aposentadoria superior não pelo conforto material, e sim em decorrência do acúmulo de mérito devido à qualidade da mesma que ele soube viver. Isso não obstante, apesar de muitos viverem lastimando o fluxo rápido da existência, findam por cooperarem com aquela rapidez, já que se dedicam à futilidade quando não aos vícios. No capítulo 7, Sêneca edita O que menos realiza um indivíduo estressado é que ele não vive no bom sentido. Seja observado aqui que, naquela época, o termo estresse não existia. Sêneca usa a palavra ocupado para designar atividade absorvente. No capítulo 8, Sêneca critica a facilidade como repassamos frações do nosso tempo para os outros, enquanto pouco ou nada reservamos para o nosso proveito interior, tal como a reflexão. Entre mentes a vida esvai e ficamos de mãos vazias, porque dela não colhemos os verdadeiros e saudáveis frutos, a saber, a plenitude de uma consciência em paz consigo mesma, porque repimpada de sabedoria. No capítulo 9, novamente, ele insiste. Ao referir-se à lembrança dos anos já vividos, Sêneca adverte para o fato que só é gratificante recordar momentos e realizações assinaladas como etapas do amadurecimento ético-moral da própria personalidade. Evidente que também o sábio enfrenta o termo final do tempo, que é a morte. Isso não obstante, ele vê aquela etapa conclusiva com coragem. Isso porque, esclarece na frente, Sêneca, a morte apenas abre as portas da eternidade junto dos deuses. Essa felicidade futura supõe a prática de atos honestos que caracterizam a verdadeira sabedoria. Já para concluir sua explanação, Sêneca lembra que a sã filosofia é um instrumento precioso porquanto ensina não só a viver corretamente, mas proporciona critérios da análise crítica para o entendimento do mundo conturbado pelos vícios que circundam o sábio. Capítulo 1 O queixo em geral acerca da brevidade da vida A maioria dos homens, ó Paulino, queixa-se da maldade da natureza por ter-nos girado para um lapso tão breve. O tempo a nós concedido corre muito rápido. Com exceção de uns poucos indivíduos, aos demais ele tole da existência, bem quando estão preparados para dela usufruírem. Não só o povo em geral, com suas turbas de ignorantes, lastima o que julga ser o mal comum, mas também, do mesmo incômodo, reclamam até indivíduos famosos. Daí advém aquela lamúria do maior dos médicos. A vida é breve, longa é a arte. Daí ainda aquele queixume proferido por um homem sábio como Aristóteles contra a natureza. Só aos animais, ela concedeu vida com tanta largueza que se prolonga por cinco ou dez séculos, ao passo que para os seres humanos nascidos que foram para coisas grandiosas, coartou-a com um prazo bastante limitado. Não é que temos tempo exíguo. O problema é que perdemos muito dele. Bastante longa é a vida e suficiente para levar a termo os maiores empreendimentos desde que bem utilizada. Quando desperdiçada em luxo ou em futilidades ou quando não é empatada em algo de bom, então, sob o impacto da derradeira e inevitável hora, vamos entender ter-se esvaída a vida sem que tivéssemos percebido. É assim mesmo. Não é que recebemos uma vida breve. Nós a encurtamos quando, ao invés de sermos ciosos da mesma, agimos com prodigalidade. Tal como a riqueza, ainda que copiosa e régia, convergindo para a posse de proprietário inábio, dissipa-se num lapso mínimo, ao passo que, confiada a administrador competente, mesmo que módica, cresce com o uso correto, assim também a nossa vida. Ela é suficientemente extensa para quem dela sabe dispor de modo adequado. Capítulo 2 Modelos Negativos de Vida Por que nos queixamos da natureza? Ela agiu benignamente. A vida, desde que saibas como usá-la, ela é longa. De um apoderou-se a avareza insaciável, a outro uma diligente atividade mantém em trabalhos fúteis, o outro embriaga-se com vinho. A outro é a inércia que elanguece. Um terceiro está exaurido pela ambição sempre direcionada para o parecer alheiro. A um quarto, a temerária ganância do comércio, com sonho de lucro, arrasta por todos os países e mares. Alguns são atormentados pelo ímpeto belicoso que nunca deixa de fomentar ansiedade, seja por causa do perigo, advindo dos outros, seja de si mesmo. Há ainda quem rasteja em complacente servidão, dado que é excessivo seu obsequio aos superiores. Para muitos, a vida ficou abreviada, seja por causa da inveja pela fortuna alheia, seja por causa do afanoso cuidado pela própria. Outros ainda, sem projeto definido de vida, perseguem sempre novos, dentro de uma superficialidade vaga e depressente em relação à própria pessoa. A muitos também, não há praz direcionamento algum de vida. Assim, o destino surpreende-os, mais acessíveis e sonolentos. Chega então o momento em que não se duvida daquele veredicto que a guisa de oráculo disse. Pequena é a parte da vida que vivemos. De fato, todo o espaço restante é mero tempo e não vida. Os vícios incitam e acorrem de todos os lados, sem permitir que os olhos aussem-se para contemplar a verdade, já que os retém submersos e presos à concupiscência que nunca permite que eles voltem para si. Se porventura advém algum instante de pausa, tal como em alto mar, onde após os ventos reina calmaria, eles então flutuam, sem que jamais as paixões franqueiem-lhes um repouso estável. Pensas tu que eu falo somente daqueles cujas defecções são de público notórias? Então, projeta mais teu entendimento sobre aqueles cuja prosperidade desperta muita admiração. Eles estão asfixiados pelos seus bens. Sim, para muitos, as riquezas são onerosas. Para outros tantos, a eloquência com seu empenho talentoso de todos os dias acarreta até vômito de sangue. Quantos há que se desfiguram por causa de suas voluptuosidades costumeiras? Há quantos outros, ingente a fluxo de clientes, não lhes deixa um momento de tranquilidade? Enfim, percorras a todos, desde os mais humildes aos mais poderosos. Esse procura advogado, aquele atende. Um corre algum risco, outro defende, enquanto intervém quem os julga. Enfim, ninguém pertence a si mesmo, cada um se desgasta em atender a outrem. Consulta a lista dos nomes conhecidos por todos e verás que estão assinalados por estes signos. Um dá atenção para o outro, mas ninguém para si mesmo. Daí, a desatinada indignação de alguns. Queixam-se do aborrecimento da parte de seus superiores, que não dispõem de tempo para atender aos que os procuram, quando deles se aproximam. Ora, como ousa alguém queixar-se da altivez do outro, quando ele mesmo não dispõe de um instante livre para si mesmo? Aquele indivíduo, seja lá quem for, mesmo de cara feia, vez por outra mirou-te, deu ouvido a tuas palavras, admitiu-te a sua presença. Ao invés, tu nunca digas sequer olhar para ti, nem escutar a ti mesmo. Não há motivo por seguinte para teres alguém agradecido pelos teus serviços, já que, quando lhe destes alguma atenção, foi não para estares perto dele, e sim porque não toleras a ti mesmo. Capítulo 3 A errônea prodigalidade no emprego do tempo Ainda que os intelectuais brilhantes de todos os tempos estivessem direcionados para esse único tema, jamais poderiam eles expressar adequadamente sua admiração ante a densa penumbra da mente humana. Os homens não admitem que alguém confisque suas propriedades. Quando ocorre o menor conflito em torno dos limites, já recorrem às pedradas e até às armas. Ao invés, toleram que outros lhe invadam a vida, e até são eles mesmos a introduzirem os futuros possessores dela. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro, mas a vida cada um a partilha com muitos. Demonstram-se zelosos na manutenção do patrimônio, porém, em se tratando de perda de tempo, perda do tempo, manifestam-se plenamente, pródigos, quando é o único bem para o qual a honestidade exige avareza. Eis que me apraz repreender alguém da categoria dos idosos, dizendo-lhe, Estamos vendo que chegastes ao extremo da existência. Pois bem, convoca teus anos à prestação de contas. Compulta para saber de quanto desse tempo és credor. Qual a parcela que foi para a amiga? Quanto para o rei? Quanto o cliente ocupou? Quanto em rixas com a esposa? Que parcela para a correção dos escravos? Que fração para as caminhadas pela cidade em cumprimento aos deveres de cortesia? Acrescenta a isso as enfermidades que tu mesmo provocastes. Soma o tempo que, sem proveito, transcorreu. Então verás como tens bem menos anos do que contas. Tenta lembrar-te de quantas vezes perseverastes no mesmo propósito. De quantos dias transcorrestes com o projeto definido. De quais tirastes proveito pessoal. De quanto teu rosto manteve-se em tranquila dignidade. De quanto teu espírito não se curvou ante a covardia. De quantas obras chegastes a termo. Ao longo desse largo espaço de vida. De quantos te defraudaram sem que te sentisses à falta. De quantos te furtaram a dor fútil. A alegria anécia. A avidez trepidante e a conversação comprometedora. Por fim, vê quão de pouco sobrou do que era mesmo teu. Eis por que entendes ser a tua morte extemporânea. Qual a causa de tudo isso? É que estás a viver como se destinado a existir para todo o sempre. Não ocorre a tua mente a ideia da própria fragilidade. Deixas de observar quanto tempo já transcorreu. Esbanja o tempo como se o tirasses de um reservatório pleno e abundante. No entanto, advém a hipótese segundo a qual bem aquele dia que direcionas para uma pessoa ou para algum negócio será para ti o último. Temes todas as coisas como mortais e a todas amas como imortais. Ouvirás então a muitos clamarem. Aos cinquenta anos eu me retirarei para a aposentadoria e aos sessenta deixarei meus encargos. Ora, que garantia tens de viver tanto tempo? Quem autorizará para que tudo corra como programastes? Não te envergonhas de reservar para ti as obras da vida e destinar ao cultivo da reflexão um tempo que não vale mais para coisa alguma? Ó, que tardio esse intento de principiar a viver, quando estás por deixar a vida. Quanto de nécio nesse esquecimento de nossa mortalidade, ao deferir para os cinquenta ou sessenta anos os bons conselhos e querer situar o começo da vida onde poucos logram chegar. Capítulo 4 A expectativa geral pela aposentadoria Verás que personagens de grande poder e situadas nas alturas emitem expressões verbais que dão a entender como elas aspiram ao repouso e encarecem antepondo-o a todos os demais bens pessoais. Desejam quanto antes descer daquelas altitudes se lhes fosse exequível fazê-lo com segurança já que a fortuna, sem algum embate de fora que a sacuda ou alguma comoção interna que a estimule, acaba desmoronando pelo próprio peso. O divo Augusto, a quem os deuses favoreceram com mais largueza do que aos demais mortais nunca desistiu de optar pelo repouso e de buscar a liberação de encargos oficiais. Suas conversas sempre giravam em torno desse assunto, a saber, sua expectativa de repouso pleno. Com tal esperança, ainda que ilusória, mas sempre atraente, confortava-se em meio às suas aflições, confiante que um dia iria viver só para si. Em carta enviada ao Senado, na qual assegurava que o repouso não iria comprometer sua dignidade nem conflitar com sua glória do passado, ele se expressa com estas palavras São coisas mais para serem concretizadas do que só prometidas. Ainda que o gozo real esteja distante, eu sonho nesse tempo tão almejado. Já me traz, por antecipação, algo de sua doçura, só no atrativo da palavra. Como felicidade de tal monta apetecível se ele, antolhava o repouso que, embora não podendo ainda dele desfrutar, prelibava-o em pensamento. Aquele homem que tudo via como dele dependendo, a quem o destino transformara em árbitro dos seres humanos e das nações, sonhava com o dia em que despojar-se ia, de tamanho peso e de tantas honrarias. Sabia ele, por experiência, quanto de suor e de fadiga custavam aqueles bens que, por toda parte, resplandeciam e quão grande era o número de cuidados secretos que ocultavam. Obrigado a empunhar arma, primeiro contra os cidadãos, depois contra colegas, por fim contra parentes, tinha já derramado muito sangue por terras e mares. Levado pela guerra à Macedênia, à Silícia, ao Egito, à Síria, à Ásia e quase todas as orlas do mundo, ele conduziu seus exércitos já saciados do sangue romano para as fronteiras. Enquanto apazigua os Alpes e reprime os inimigos infiltrados no Império, ao mesmo tempo consolida as fronteiras além do reino de Eufrates e do Danúbio, sendo que em Roma, Morena, Cipião, Lépido, Inácio e outros apontavam contra ele seus punhais. Mal se livrara daquelas ciladas todas. Eis que sua filha e uns tantos jovens da nobreza, professando o crime do adultério, a guisa de sacramento, aterrorizavam sua já combalida idade. Já havia amputado aquelas úlceras com seus membros, mas outras eclodiam como em um corpo pletórico, onde o sangue jorra hora de um lado, hora de outro. Por isso é que ele desejava repouso. Esperando e suspirando por descanso, ele se aliviara do peso de suas responsabilidades. O desejo de quem poderia atender a todos os desejos de todos os seres humanos. Capítulo 5 O sábio também aspira ao repouso no final da vida. Marcos Cícero, assediado entre os Catilinas e os Cláudios, entre os Pompeus e os Craços, em parte inimigos declarados, em parte amigos dúbios, enquanto flutuava com a república decadente, segurou-a, a boca do abismo, mas findou derrotado. Nem tranquilo na prosperidade, nem conformado nos momentos adversos, quantas vezes abominou ele o próprio consulado, celebrado com motivo justo, mas também com excesso de louva minhas. Que de Flebes, Alaridos, registra ele numa carta a Ático, cujo pai, o Pompeu, fora vencido na Espanha, sendo que o filho inflava o ardor das armas derrotadas. Perguntas, escreve Cícero, para saber o que eu faço. Eu estou passando há horas na minha casa de campo, em Túsculo, como um semilivre. Depois acrescenta, entre outras coisas, que deplorava a idade passada, enquanto queixa-se da presente, manifestando desespero ante o porvir. Para mim, ó Deus, jamais o sábio pode abater-se a ponto de qualificar-se de modo tão deprimente. Nunca será livre, só parcialmente. Sua liberdade será plena, completa, desvinculada e dona de si. Ele será sempre mais altaneiro do que os outros. Aliás, quem há que possa estar acima daquele que se sobrepõe até a fortuna? Capítulo 6 Muitos lamentam uma vida sem distração. De Livio Druso, indivíduo ríspido e violento, com apoio de uma onda de fãs oriundos de toda a Itália, que propôs leis novas e outros projetos ruins dos gracos, sem previsão de qualquer resultado exequível, além de não compatibilizarem com desistência uma vez incoados. Dele se relata que teria declarado ser, desde o berço, mal acariciado pelo destino, porque nem mesmo quando a adolescente desfrutara de um dia de folga. Quando ainda estava sob tutela e trajava a pretesta juvenil, atreveu-se a conduzir para julgamento alguns acusados e valer-se com eficácia de sua influência, a tal ponto que certas decisões ele as forçou em favor próprio. Até onde não iria aquela imaturidade ambiciosa? Era então visível um atrevimento precoce que iria desencadear males sem número, tanto para particulares como para o bem comum. Tardiamente, ele se queixava de não ter desfrutado de férias algumas desde a meninice, mas é que desde jovem já era sedicioso, representando o malefício para as funções do tribunal. Questiona-se se não foi ele mesmo que se privou da vida, pois caiu por terra, de repente abatido por um grande ferimento na virilha. Não falta quem pensa ter sido uma morte voluntária. Em todo caso, ninguém duvida que sua morte foi oportuna. Surpérfluo recordar os numerosos outros que, aparentando serem felizes, deram de si um testemunho autêntico, maldizendo o drama da própria vida. Fato é que tais lamúrias nada mudaram, nem nos outros, nem neles mesmos. Uma vez feito o desabafo, retornam para os hábitos de sempre. Os céus sabem. Vossa vida, ainda que ultrapasse mil anos, ficará repetida num curto espaço. Os vossos vícios engolem os séculos. Esse lapso de tempo, ainda que a natureza o encurte, a mente dilata-o, mas, mesmo assim, ele não deixa de escapar velozmente. Ninguém consegue agarrá-lo ou retê-lo, nem impor tardança no que é veloz por natureza. Por isso, permitis que fluam como coisa fútil e repetível. Capítulo 7 Vida atribulada é soverdouro dos anos da vida. Entre os primeiros, eu enumero aqueles que só se entregam ao vinho e ao prazer. Ninguém está tão vergonhasamente ocupado como eles. Os outros, ainda que os fascine o sonho da vanglória, caminham envoltos no vício, no entanto, com o resguardo de alguma aparência de dignidade. Pode ser ia mencionar os avaros, os iracundos, aqueles que irradiam ódio e promovem guerras injustas. Todos eles pecam com certo timbre de virilidade, enquanto aqueles outros que se entregam à glutonaria e à luxúria maculam-se de modo despudorado. Considera agora o uso que todos eles fazem do tempo. Quantas horas empatadas em cálculos, quantas em pesquisas, que de temores e que de ansiedade, quanto tempo em lides alheias e nas próprias, que esbanjamento de horas em banquete para eles obrigatório. Então vês que nem o mal, nem o bem permitem-lhes respirar. Em conclusão, todos eles convergem para o mesmo fato. A saber, nenhuma profissão pode ser praticada por indivíduo ocupado, nem a eloquência, nem as artes liberais, porque uma mente enfastiada nada aprofunda, já que refuga tudo quanto assimila. O que menos faz o indivíduo atarefado é viver. Nenhuma ciência é mais difícil do que a do bem viver. Professores, para as demais artes, proliferam a granel. Em algumas delas, há até adolescentes que as aprenderam tão bem que agora dispõem-se a ensinar. Todavia, a arte do bem viver exige a vida inteira, sendo talvez mais surpreendente que a vida toda é um aprendizado do saber como morrer. Muitos indivíduos da classe alta, tendo deixado de lado todos os incômodos e renunciando às riquezas, aos cargos honoríficos e aos prazeres, buscam até a idade mais avançada dominar a sabedoria da vida. Apesar disso, muitos dentre eles deixam a vida confessando não terem aprendido. Então, muito menos aqueles outros aprenderam. É, podes crer. Próprio do indivíduo nobre de caráter, daquele que está fora dos enganos humanos, não aplicar a mínima parcela do seu tempo ao vício. Em decorrência disso, a vida fica mais extensa, porque passa a dedicar toda a sua longevidade ao próprio esmero. Daí, a razão pela qual nada nele fica sem cultivo, nada baldio, nada cedido para outrem. Como guardião parcimonioso, nada se lhe depara de digno para ser trocado pelo próprio tempo. Por isso, ele teve o suficiente. Aqueles outros, necessariamente, algo vai faltar. Quando da vida deles, o povo furtou grande porção. Não penses que, vez por outra, não tiveram consciência de seu prejuízo? Certamente, ouvirás da parte da maioria dos agraciados pela felicidade exuberante, exclamarem, de quando em quando, em meio ao afluxo de clientes com aquele tropéu de causas forenses ou outras míseras honrarias. Assim, eu não consigo viver. E por que não? É que todos quanto te solicitam para alguma defesa, eles te subtraem de ti mesmo. Aquele acusado de quantos dias não te privou? E aquele candidato? E quantos consumiu aquela velha já cansada de tanto enterrar herdeiros? E aquele que se finge de enfermo para incitar a cupidez dos que lhe cortejam a herança? E aquele amigo poderoso que te festeja não por amizade e sim por mera ostentação? Compulta, volto a insistir, repassando os dias de tua vida. Verás como são bem poucos os restantes que a ti foram deixados. Alguém depois de te conseguido os faces já deseja livrar-se deles e repete Quando o fim dará este ano? O outro cuida dos jogos. após ter-se engrandecido pela oportunidade agora exclama Quando ficarei livre dessa administração? Outro é advogado impelido para o tribunal por numerosos clientes. Ele clama Oh! Quando chegarão as férias forenses? Enfim, todos apressam o ritmo da vida mas enfastiados pelo presente ficam incitados pela expectativa do futuro Ao invés daqueles que empatam todo o seu tempo em proveito pessoal que dispõe de cada dia como sendo o último ele não prorroga nem teme o amanhã Aliás que prazer inédito pode acarretar uma hora a mais? Tudo já é conhecido e já foi degustado até a saciedade o restante se é que apraz a fortuna que ela cuide dele A vida já foi assegurada A esse pode ser a acrescentar algo a mais Porém tirar nunca ocorrerá Na hipótese de lhe ser acrescido algo mais será então a guisa de comer ainda um poucadinho já de estômago pleno e satisfeito Por conseguinte não digas que fulano viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas Ele não viveu muito Apenas durou bastante Pensas por ventura que navega muito aquele de quem uma violenta tempestade assalta o barco deixando-o à deriva para um lado e para o outro ao sabor de ventanias enfurecidas Ele não navega muito só balançou e bastante Capítulo 8 Ninguém valoriza o tempo Tenho o costume de ficar admirado quando vejo alguns que solicitam o tempo alheio e o rogado que se mostra generoso Ambos encaram o objeto da petição mas nenhum deles vê o tempo em si Um pede como se fosse algo de ninharia e como tal é lhe concedido Estão brincando com a coisa mais preciosa do mundo O engano advém do fato que o tempo é algo de incorporal que não impressiona os olhos e por isso é tido qual coisa desprezível ou melhor de valor nulo Se temem a pena capital mostram-se dispostos a doar todos seus bens em troca da prorrogação de sua própria existência Eis como é grande a turbulência conflituosa em seus sentimentos se possível se possível propor que o número de anos ainda não vividos fosse igualado aos já vividos como então tremeria quem os vissem diminutos e já prestes ao esgotamento Com que mão apertada administrar É coisa fácil por certo administrar aquilo que embora exíguo é seguro Com o empenho maior deves preservar aquilo que ignoras o momento em que te vai faltar Não creias que os indivíduos ignorem a carestia do tempo já que eles têm o costume de dizer a quem muito amam que por complacência dar-lhes iam uma parcela de seus próprios anos Até que dariam mas seria um agir imbecil quando fazem aquela doação de algo se privam mas sem proveito para o outro Na verdade ignoram o que perdem e por isso se lhes configura suportável aquele desgaste latente Ninguém restitui os anos ninguém os devolve a ti como tu mesmo A idade segue seu ritmo e não muda de direção nem retarda sua marcha Não faz ruído nem dá sinal de velocidade Avança com pés de veludo Ordem nenhuma dos reis nem preferência popular projetam sua meta final mais além Correrá com a mesma pressa que no primeiro dia em que principiou a caminhada nem depressa nem devagar que vai acontecer estás ocupado mas a vida avança no final lá se apresenta a morte para cujo domínio queiras ou não tens que findar disponível Capítulo 9 A Fugacidade do Tempo Haveria algo de mais desatinado do que o senso daqueles indivíduos que se gabam de sua prudência ocupam-se com o empenho daquilo que os faz viver da melhor forma com zelo programam a vida seus pensamentos voltam-se para longe e assim olham para uma existência bem prolongada No entanto isso anula sempre o dia atual e sob a promessa de tempos futuros depauperam o presente Ora o maior obstáculo para a vida é bem essa expectativa que depende do dia de amanhã em prejuízo do dia de hoje Assim tentas dispor do que depende da fortuna enquanto liberas o que está em tuas mãos Para onde olhar? Até quando pensas viver? Tudo quanto está por adivir assenta-se em terreno inseguro Cuida de viver o já e o agora Ouça como clama o maior dos poetas Inspirado por boca divina canta neste verso salutar O melhor dia da vida é o primeiro que escapa dos míseros mortais Por que vacilas? Continua o poeta Porque hesitas se não usares ele foge E mesmo se o ocupares ele escapa Assim deves entender que a celeridade do tempo deve ser conectada com a velocidade do emprego dele Tens que beber a toda pressa dessa torrente rápida já que ela não vai correr para sempre Observa que para reprovar aquela velocidade interminável o poeta com elegância não fala de melhor idade e sim de melhor dia Por que então tu tão seguro em meio a tamanha rapidez do tempo prometes a ti meses e anos em série longa conforme o capricho de tua avidez? O poeta fala de um dia até o dispor e mesmo assim de um dia fugaz Quem duvidaria que o primeiro dia a distanciar-se dos míseros mortais atarefados é sempre o melhor? A velhice sucede aos anos juvenis todavia deles ela se achega despreparada e inerte nada é previsto bruscamente e sem aguardo nela o indivíduo precipita-se sem ter pressentido o passo silencioso com que ela vinha caminhando diariamente tal como uma conversa ou uma leitura ou uma ocupação intensa enganam o caminhante dando-lhe a sensação de estar chegando ao termo de modo mais rápido assim também essa contínua e velocíssima viagem da vida que seja sonolentos sejam acordados andamos a passo igual dela não se apercebem os atarefados salvo quando chegam ao final da caminhada capítulo 10 o excesso de atividade obstrui a mente se eu quisesse distribuir o presente tema em parágrafos com suas respectivas provas muitos seriam os argumentos para evidenciar que os indivíduos atarefados têm uma vida muito breve fabiano costumava dizer que os filósofos não os profissionais que ocupam cátedras mas aqueles autênticos e antigos ensinam a luta contra as paixões não com golpes violentos mas com sutileza de tática porque trata-se de inimigo a ser afugentado não com ligeiros ataques e sim com carga pesada não bastam manobras estratégicas é necessário arrasar de vez não só arranhar a fim de corrigir certos indivíduos de seus erros é necessário esclarecê-los e não simplesmente repreendê-los a vida divide-se em três etapas o que se foi o que está aí e o que será dessas três a que vivemos é a mais breve a vindoura é duvidosa a vivida é certa mas irrevogável contra essa última a fortuna perdeu todos os seus direitos já que não consegue que seu arbítrio possa recuperá-la essa também os atarefados perderam eles ficam sem chance de olhar para trás e mesmo que tivessem ser-lhes ia doloroso recordar aquilo que tem motivo de arrependimento contrariados voltam a mente para o tempo mal usado preferindo não recordá-lo porque os vícios de então mesmo daqueles indivíduos cuja pletora de prazeres era velada a mera lembrança já os põe em evidência ninguém jamais salva aquele cujo comportamento está submetido ao senso crítico e indefectível da consciência põe-se com satisfação a recordar o tempo que passou forçoso é que tenha medo das próprias recordações quem tinha o hábito de cobiçar quem era soberbamente desdenhoso quem não se moderava na vitória quem agia de modo insidioso quem furtava avidamente ou malversava com excesso a prodigalidade semelhante indivíduo teme sem dúvida suas recordações ora essa é a fração de nosso tempo sacra e privilegiada sobreposta às eventualidades humanas subtraída do império da fortuna e é salvo dos ataques da pobreza do medo e das enfermidades essa parte não pode nem ser perturbada nem arrebatada sua posse é perpétua e isenta da ansiedade os dias da atualidade ocorrem um por vez e em momentos sucessivos ao invés os dias do passado quando evocados tornam-se presentes para serem examinados e ficam retidos de acordo com teu prazer eis uma atividade que os atarefados não conseguem realizar é um privilégio da mente segura e tranquila percorrer todas as etapas de sua vida a mente dos atarefados como se estivesse sob um jugo não consegue nem refletir sobre si mesma nem se contemplar a vida deles escoa para um abismo tal como por mais líquido que derrames dele nada é aproveitado quando não existe um recipiente que o recolha e conserve assim nada significa o tempo que te é dado se não tens como empatá-lo ele escorre através da grelha da alma furada o tempo é brevíssimo em razão disso alguns até negaram sua existência ele está sempre em fluxo sempre flui e precipita-se antes de chegar já deixou de estar sem admitir parada nem mesmo o universo e as estrelas porquanto aquela agitação sempre em movimento nunca estaciona na mesma posição os atarefados só possuem o tempo presente mas que é tão volátil que não conseguem sequer agarrá-lo mesmo esse lhes é furtado por incontáveis afazeres capítulo 11 o sábio encara a morte sem medo afinal queres saber porque eles não vivem longamente observe então o modo como desejam vida longa os velhos decréptos mendigam o acréscimo de mais alguns anos simulam ser mais jovens do que realmente são desvanecido com a brandura da mentira dessa lisonja muito a gosto eles se iludem como se também enganassem um destino quando algum achar que admoesta-os sobre sua mortalidade ficam estarecidos de medo não porque devem deixar esta vida e sim por serem dela arrebatados por ato violento então declaram-se insensatos por não terem vivido e quando superam a crise dizem que almejam viver na quietude frustrados compreendem ter acumulado para não desfrutarem assim precipita-se no vácuo toda a fadiga por sua vez aqueles outros cuja vida transcorre longe de toda confusão de excessivas atividades como não teriam eles uma vida mais espaçosa nenhum átimo dela cederam para os outros nada dissiparam por aqui e ali nada se entregaram ao capricho da fortuna nada se perdeu por negligência nada se perdeu na prodigalidade nada lhes restou de descultivado ou de surpérfluo sua vida inteira por assim dizer ficou produtiva seja ela qual for a vida deles é sobejamente abundante em razão disso tudo quando chega o último dia o sábio não vacila em caminhar para a morte com passo firme capítulo 12 os diversos tipos de ocupação fútil do tempo talvez perguntes a quem eu classifico de atarefado não penses que eu assim apenas denomino quem retira os cães que invadiram as salas dos tribunais ou aqueles que vês assediados de honrarias por parte da turba de seus sequazes ou pelas agressões injuriosas de seus inimigos ou aqueles que privam seus familiares dos deveres de sua cortesia e vão apresentar-se ante os umbrais das residências alheias ou aqueles aos quais é atraente a lança do pretor com a perspectiva de algum ganho desonesto que no futuro vai supurar indivíduos há para os quais até a ociosidade é atropelada em sua casa de campo ou no leito em meio a solidão embora afastados de todos para eles mesmos são insuportáveis denomina de ocioso aquele que com escrúpulo e zelo limpa e embeleza vasos de corinto que a mania de alguns transformou em preciosidade e assim consomem a maior parte dos dias polindo lâminas oxidadas ou aquele que no recinto onde se untam com óleo os adolescentes do ginásio ou carência nem só romanos bastam para o vício ali acomoda-se para contemplar os jovens combatentes ou aquele que se entretém em selecionar pela idade e pelas cores as duplas no seu rebanho de cavalos ou aquele que homenageia com banquete os atletas vitoriosos na última competição e queres mais ou ainda chamas de ociosos aqueles que passam horas e horas na barbearia enquanto lhe cortam algum pelinho que nasceu na noite anterior alimentam um solene debate em torno de cada porção de cabelo a ser alinhado ou como recompor a cabeleira rala acomodando-a na fronte por igual a fim de cobrir a careca como ficam irritados se o barbeiro for um tanto indelicado tratando-os como homens de verdade como se irritam quando cai algum fio de cabelo se outro fica fora do lugar se todos não se prendem no mesmo arranjo qual desses indivíduos que não preferiria uma revolta dentro da república a ter um desarranjo no seu ornato capilar quem deles não se preocupa mais com a beleza dos cabelos do que com a saúde quem dentre eles que não prefere estar melhor adereçado do que honesto chamas então de ocioso quem está ocupado com pente e espelho que te parecem aqueles que dedicando-se a compor ouvir e aprender canções flexionam a voz cujo uso correto a natureza tornou belo e simples de modo a soar com tonalidade indolente enquanto os dedos marcam o compasso de alguma melodia que lhes está na cabeça e cantarolam a meia voz suave tanto temas sérios como melancólicos esses não desfrutam do descanso apenas exercem uma atividade fútil e os banquetes ó hércules eu não os posso computar como horas de lazer quando vejo aquela solicitude em pôr ordem no vasilhame de prata quando ajeitam as túnicas dos elegantes escravos adolescentes quando se preocupam com o preparo do javali pelo cozinheiro e pela pressa com que dado sinal os escravos emberbes acorrem para o atendimento quando considero a arte com que são trinchadas as aves em porções iguais quando os escravos infelizes limpam cuidadosamente as mucosidades expelidas pelas bocas dos embriagados verdade que com tais extravagâncias captam a reputação de esplendor e de magnificência são vícios que acompanham aqueles indivíduos por todos os lances da vida eles não bebem nem comem sem aquela ostentação de vaidade entre os ociosos não deixaria de enumerar aqueles que se deixam carregar de um lado para o outro em cela ou em liteira acudindo pontualmente a hora de saída como se não fosse lícito de existência também não omito aqueles aos quais um outro adverte para saber quando deve lavar-se ou ir para piscina ou para ceia são indivíduos que mergulham em tamanha languidez de alma que sequer por si mesmos sabem quando estão com fome ouço dizer que esses enervados pelas forças das delícias se é que delícia equivale a desaprender na vida e nos costumes humanos ao saírem do banho amparados por braços alheios e assentados na cela perguntam já estou acomodado cres tu que ele não sabe que está acomodado ou vivo enxergando ou ocioso não saberia dizer o que mais lastimo se ignorar tais coisas ou fingir desconhecê-las tem sim o esquecimento de muitas coisas mas também de muitas ele finge ter se esquecido alguns vícios deliciam como teste da vida feliz parece um componente vil e desprezível do homem saber o que estar a fazer até parece estás a pensar que os cômicos exageram quando zombam dos vícios luxuriosos ao meu ver os vícios vão além das críticas é tamanha a avalanche da prevaricação em nosso século tão criativo que podemos qualificar os cômicos de retrógadros eis que existem indivíduos tão enfronhados nos prazeres da luxúria que só tomam consciência de estarem ocupando uma cadeira quando alertados por outra pessoa tal indivíduo não desfruta de repouso merece outro título é sim um enfermo diria mais é um morto ocioso de verdade é quem está consciente do seu repouso esse semidefunto que necessita de alguém que lhe indica qual a posição do seu corpo a fim de ficar sabendo como pode ser senhor do próprio tempo capítulo 13 outras modalidades de perda do tempo seria tedioso apresentar caso por caso os indivíduos que empatam a vida em jogo de xadrez ou de bola ou mesmo no aquecimento do corpo sob o sol não considero desocupados aqueles cujos prazeres acarretam ocupação empenhativa ninguém duvida que apesar da dedicação o entregar-se a estudos fúteis de literatura também nada produz desses há uma multidão entre os romanos tem havido entre os gregos a mania de averiguar qual o número dos remadores que Ulisses empregava se a ilíada fora escrita antes da odisseia se procedem do mesmo autor e outras coisas mais desse tipo que vistas pelo aspecto da utilidade nada ajudam a vida pessoal mas se reveladas ao público ao invés de pareceres erudito passarás por enfadonho também os romanos estão contaminados pelo afã estéreo de adquirir conhecimentos fúteis nesses últimos dias ouvi alguém referir quais dos comandantes romanos tiveram qualquer primazia assim Diúlio foi o primeiro a vencer em batalha naval Cúrio Dêntalo também foi quem por primeiro apresentou elefantes em cortejo público ainda que tais fatos embora não conduzam a glória autêntica não deixam de versar acerca de iniciativas de relevante cidadania proveito nenhum acarreta tal tipo de conhecimento mas distrai a mente com sua futilidade curiosa de informação concedemos também que os curiosos questionam para saber quem foi o primeiro a convencer os romanos para utilizar uma nave esse foi Cláudio a quem foi dado o posto de caldex que equivale a código tanto em latim arcaico como em grego a palavra código designa armação de peças de madeira daí também denominaram código as tábuas públicas agora por costume oriundo da antiguidade as naves que levam as provisões ao longo do tibre também eram chamadas de caudicárias não fica fora de propósito saber que Valério Corvino foi o primeiro que se apoderou de Messina e o primeiro também da família dos Valérios que adotando o nome da cidade vencida chamou-se Messana logo convertida em Messala por uma troca de letras operada pelo povo ainda mais alguns desses eruditos descobrem que foi Sila o primeiro que apresentou no circo leões soltos até então eles vinham atados e para dar fim aos mesmos o rei Boco mandou os flecheiros seja também isso aceito mas que Pompeu foi o primeiro a oferecer num circo ao povo um combate de 18 elefantes lançando contra eles um pelotão de homens despreparados e dispostos em linha de combate que proveito resulta de tal informação cidadão eminente de Roma famoso também pela exímia bondade bem ele criou um gênero inaudito de espetáculo circense como um modo novo de exterminar seres humanos travando o combate nada disso sendo feridos também não simplesmente pisoteados por ingente massa de animais melhor fora que tais atrocidades caíssem no esquecimento oxalá não chegue tal notícia a algum poderoso ele poderá ter inveja daquela atrocidade eis quanta obscuridade obnubila nosso espírito acerca da felicidade plena ele então acreditava estar sobreposto à natureza na hora em que jogou um grupo mísero de seres humanos ao encontro de férias oriundas de outras regiões incentivando aquela luta entre animais de forças tão díspares onde jorrava sangue para o agrado do povo romano ao qual não iriam faltar outros derrames no entanto mais tarde aquele mesmo indivíduo traído pela pérfidia alexandrina apresentou seu peito para ser perfurado pelo punhal do menos qualificado de seus escravos naquela ocasião ele finalmente compreendeu com vazio o rumor que ecoava da fama do seu nome retornando ao nosso assunto já que dele me afastei passo a demonstrar ainda com outro personagem quanto de superfluo é o atropelo de fazer uma coisa sem valor aquele mesmo informante conta que metelo vencedor na silícia dos cartagineses foi o único romano que levou 120 elefantes na frente do seu carro de triunfo o mesmo narra que cita foi o último dos romanos que dilatou a área urbana aliás vinha dos antigos o costume de estendê-la não pelas províncias e sim dentro do solo itálico já conquistado vale a pena ainda saber que o monte aventino não fica fora da área como aquela tal afirmou isso por duas razões primeiro porque o povo ali concentrava-se depois porque foi o lugar onde Remo consultou as aves para obter aquele augúrio favorável há ainda outras tantas informações plenas de fantasias e de semiverdades pergunta então suposto que falem de boa fé e que atestem com provas o que escrevem pergunto que de erros escondem quanta volúpia reprimem a quem farão mais forte mais justo e mais liberal por isso dizia nosso velho amigo o Fabiano ter suas dúvidas se não seria melhor abster-se de qualquer estudo que se envolve com documento de tal espécie capítulo 14 autêntica ociosidade no verdadeiro repouso bater a porta dos filósofos dentre todos os seres humanos os ociosos de verdade são os que se dedicam à filosofia esses são os únicos que vivem não são apenas guardiões zelosos da própria idade eles somam com a própria as demais idades assim são todos os anos já transcorridos passam a ser integrados nos seus sob pena de sermos em excesso ingratos temos que reconhecer terem nascidos para nós os ilustres fundadores das veneráveis doutrinas já que eles nos habilitam para a vida graças àquele labor somos iniciados naquelas belíssimas verdades que eles retiram das trevas e trazem para a luz século nenhum nos é vedado temos acesso a tudo graças a magnitude do espírito é exequível sair dos limites da pequenez humana e ingressar no espaço ilimitado do tempo eis que nos é lícito fomentar disputas tal como Sócrates alimentar dúvidas como carneades entrar em repouso à guisa de epicuro com os estoicos superar até a natureza humana e ir além dela com os cínicos desde que a natureza enseja essa solidariedade com todas as épocas da história porque então deixar de direcionar com todo entusiasmo esse nosso breve e efêmero lapso de tempo para aquelas coisas que são grandiosas eternas e partilhadas por indivíduos da mais elevada benemerência eis aí os que estão a correr de um lado para o outro a fim de atenderem as cortesias sociais que perturbam a si mesmos e aos outros já tomados de plena insanidade ao passarem cada dia pelos tantos umbrais sem omitir a visita às portas trançadas distribuindo saudações interesseiras por residências de todo tipo quantos indivíduos então foram vistos em uma cidade populosa e agitada por incontáveis interesses quantos seriam aqueles aos quais o sono ou a luxúria ou a dureza do coração impediram de recebê-los quantos quantos daqueles que torturados por longa espera ficam desatendidos sob alegação de algum compromisso imprevisto quantos evitarão passar pelo átrio tomado de clientes preferindo escapar por alguma saída dos fundos como se não fosse mais desumano enganar do que excluir quantos sonolentos e amolecidos pelas farras da noite anterior ao ouvirem o nome daquele que rompera o próprio sono para esperar pelo alieio nome sussurrado repetidas vezes a meia voz irão responder com um bocejo sonolentíssimo devemos dizer que se consagram a deveres autênticos quem se dedica com esmero para estabelecer a mais estreita familiaridade com Zenão com Pitágoras com Demócrito e outros corifeus de saudáveis ensinamentos como Aristóteles e Teofrasto nenhum desses ficar-lhe-a ausente nenhum deixará de atender a quem deles se aproxima nenhum permite que dele alguém se afasta de mãos vazias de dia e de noite eles mantêm a porta aberta para todos os mortais capítulo 15 a filosofia sã ensina como viver de modo correto nenhum desses te obrigará a morrer mas todos te ensinarão como se morre nenhum deles fará com que percas teus anos antes cada um deles faz para ti o empréstimo dos próprios nenhum deles manterá contigo conversa perigosa nem te oferecerá amizade mortífera nem cobrará caro pelo respeito devido a eles que felicidade que formosura de velhice está destinada a quem se alistou como cliente deles não lhe faltará como deliberar acerca de coisas grandes e pequenas nem com quem se aconselhar cada dia acerca de si mesmo nem de quem ouvir a verdade sem mescla de injúria por fim por quem ser louvado sem bajulação em suma ter-se-á um modelo pelo qual se pode amoldar costumamos dizer que não esteve em nossas mãos a escolha de nossos pais que eles nos foram dados pelo destino mas depende de nossa vontade renascer para nós mesmos existem numerosas famílias de nobilíssimos prestígios escolha aquela em que desejas ser adotado a adoção não te proporciona só o nome mas também herança que terás de guardar de modo digno esses bens serão ainda acrescidos na medida em que fores pródigo com muitos outros assim eles te abrirão as portas da eternidade e sirtuar-te-as nas alturas de onde ninguém derrubará eis a única maneira de dilatar nossa vida mortal a saber conectá-la com a imortalidade honrarias monumentos tudo que impõe os decretos e que fundamenta a laboriosa diligência de repente desmorona um longo lapso de tempo desmonta-se e esvai porém nenhum dano pode ser causado àquele que se consagrou a sabedoria idade nenhuma o abala nem o faz decrescer a idade seguinte e as demais que sobrevirão apenas somam admiração pela anterior posto que a inveja nos circunda de perto então as coisas distantes de nós são vistas com maior admiração portanto bastante prolongada é a vida do sábio ela não fica restringida por elementos de fora só o sábio está isento das contingências do gênero humano todos os séculos submetem-se a ele qual um deus o tempo passou ele mediante a memória torna-o presente é ainda vindouro ele já o desfruta por antecipação a vida dele funde numa mesma unidade todos os tempos já transcorridos capítulo 16 as três dimensões repousantes da vida muito breve e bastante agitada é a vida daqueles que se esquecem do passado descuidam do presente e temem o futuro ao chegarem ao termo final da vida então tardiamente vão entender como são infelizes já que seus dias afanaram-se em nulidades não é porque vez ou outra fazem apelo a morte que daí possam extrair argumento em favor da longevidade de sua vida o frenesi que os agita com o tumulto das paixões desordenadas impele-os para aquilo que os amedronta assim muitas vezes desejam a morte pela mesma razão do temor pela mesma tampouco deves crer que seja prova de vida longa o fato de com frequência o tempo parecer extenso e ao chegar a hora para a refeição queixar-se da lentidão da espera com efeito se vez por outra ficam livres das ocupações então entregues a vadiagem agitada já não sabem como utilizar o tempo nem como desfazer-se dele para quem aguarda algum tipo de ocupação o tempo intermédio se lhe afigura pesado assim ocorre quando se anuncia uma luta de gladiadores ou então algum espetáculo ou qualquer apresentação favorita então se exequível fosse os dias intermediários seriam cancelados isso porque em excesso longa se lhes configura qualquer delonga na espera no entanto o tempo para o amor sempre é breve e rápido ele fica ainda mais reduzido por força da volúpia viciosa é por isso que os indivíduos por aí transitam de um lado para o outro sem ter-se em determinado prazer não é que os dias sejam longos para eles são sim enfadonhos ao invés como parecem breves as noites nos braços das prostitutas ou submersos na embriaguez daí advém aquelas delirantes inspirações poéticas que com suas fantasias incentivam os vícios humanos elas também visualizam que Júpiter excitado pela volúpia de relacionamento carnal duplicou uma noite ora que outra coisa é isso se não fomentar nossos vícios fazendo promotores dos mesmos até os próprios deuses assim proporciona para nossa doentia licenciosidade um exemplo divino a título de justificativa para tais indivíduos podem deixar de parecer brevíssimas aquelas noites pagas com preço tão elevado perdem o dia na expectativa da noite e perdem a noite com medo do dia capítulo 17 a prosperidade os privara da satisfação em meio a grandeza de sua fortuna ali estavam apavorados ante a perspectiva do fim que se aproximava quando em planuras ínfidas comandava seus exércitos tão numerosos a ponto de serem computados não pelo número e sim pela extensão diária ocupada então o insolente rei dos persas chorou ao pensar que dentro de cem anos nada restaria de todo aquele verdor de sua juventude na verdade ele estava deplorando o fato mesmo de estar levando a perdição a uns pelo mar a outros em terra e a outros em luta assim exterminava em tempo certo aqueles mesmos dos quais lastimava quem não viveriam por um século por que aqueles prazeres estavam infeccionados de medo tenebroso eles estavam sedimentados em base sólida já que a mesma fatuidade que os gerava também perturbava podes então imaginar que tempos míseros eram aqueles conforme a confissão daqueles que por eles eram exaltados e postos acima de humanidade nada tinham de consistentes assim os bens máximos são possuídos em clima de insegurança nenhuma fortuna inspira mais preocupação do que a máxima o sucesso depende de outro sucesso os auspícios postulam outros auspícios tudo que advém do azar é inseguro porque quanto mais altaneiro tanto mais propenso a desmoronar ora ninguém se realiza como é que é perecível não só brevíssima mas em extremo mísera é a vida daquele que com esforço imenso acumula o que deve ser protegido com igual esforço com afã conseguiu o que queria mas possui o que está sob ameaça de sossobar reserva nenhuma se faz do tempo que jamais retorna ocupações novas sucedem as antigas uma esperança fomenta outra tal como ambição uma nova não se busca o fim de nossos sofrimentos deles só muda a espécie fomos atormentados pelo desempenho de nossas honrarias oficiais as alheias ainda tomaram mais de nosso tempo findamos as atividades de candidato já estamos comprometidos com a candidatura alheia importa-nos o desconforto da vítima de uma acusação e já queremos assumir o incômodo de atuar como poder judiciário desistiu de ser juiz então queres ser questor alguém enfadou-se de conduzir negócios alheios a preço de salário agora são os seus que o absorvem a bota militar aposentou a maio agora pretende ser cônsul quintil tem pressa para se desligar da ditadura agora retorna para afazeres agrícolas cipião ainda imaturo para tamanho empreendimento irá combater os cartagineses vitorioso de aníbal e de antíoco que era uma honra para seu consulado e fiador de seu próprio irmão não criasse ele obstáculos até que revestido da glória de júpiter isso não obstante as rebeliões civis prejudicaram aquele salvador de roma que na juventude afastou-se das honrarias que o igualavam aos deuses mas na velhice deixar-se-á cativar pela ambição vaidosa do desterro portanto motivos para angústia jamais faltam seja para os felizardos seja para os miseráveis a vida prossegue com seu ritmo de percalços a bem dizer repouso mesmo não existe o que prevalece é só o desejo de possuí-lo capítulo 18 feliz mesmo é quem pensa em si e para si na tranquilidade da aposentadoria ó paulino caríssimo afasta-te da vulgaridade alça-te mais experimentado em tempestades marítimas e refugia-te em um porto de tranquilidade distante do que é atraente para a tua idade pensa nas borrascas já enfrentadas no passado tanto na vida privada como na pública tua virtude revelou-se bastante forte em meio a tantas provocações complicadas e inquietantes vê agora como agir na tranquila aposentadoria a maior parte de tua vida e por certo a melhor foi consagrada aos assuntos do Estado agora reserva um pouco de tempo para ti não te consito para um descanso indolente e preguiçoso também não te engolfes empatando a vivacidade do teu caráter em sonhos e prazeres que encantam o Zé Povinho isso jamais seria descansar maiores maiores atividades desempenharás do que aquelas que até hoje com denodo exercestes a elas é que te entregarás no repouso da segurança então irás administrar os interesses de todo o orbe tão desinteressadamente como os demais dos outros e de modo tão solícito como os pessoais e com mesmo escrúpulo que os públicos assim conquistarás a estima dos homens no ofício em que é difícil evitar o ódio podes crer em mim mas é melhor saber organizar a vida do que entender de abastecimento público seja lembrado que esse empenho administrativo é apto para realizar grandes empreendimentos mas de pouco valia para uma vida feliz eis então que deves refletir que em todo aquele empenho escolar em adquirir conhecimentos nobres não previas que irias concentrar todo zelo em pesar milhares de toneladas de trigo certamente esperavas para ti algo mais digno e honrado não faltam para tais afazeres indivíduos de minucioso tino para cálculo exato e de gosto para tal tipo de trabalho tão aptos para carregar cargas são as lentas mulas como os ágeis corcéis aliás desses quem ousaria agravar com peso para a galhardia de sua marcha reflita por seguinte quanto desconforto resulta do fato de comprometer tua responsabilidade com carga tão onerosa deves agir como faz o estômago do ser humano a fome não se dobra diante de argumentos nem é aplacada pela equidade nem se aquieta com palavras de recente naqueles poucos dias que antecederam a morte do imperador calígula a qual deveria pagar caro se é que a morte tem sentimento deixava a vida sabendo que o povo romano continuaria vivo e por isso cuidou de provisão para sete ou oito dias enquanto ele andava ocupado em construir pontes com os barcos e brincava com as forças do império eis que adveio o pior dos males mesmo para os sitiados a saber a penúria de alimento pouco faltou para que a morte a fome e a ruína tudo que acompanha a desnutrição não cortejasse aquela caricatura de rei exótico furioso e funestamente dadivoso podes imaginar o estado de espírito daqueles que administravam o mercado de cereais tendo que enfrentar pedradas espada e fogo até o calígula só mediante cuidadosa simulação eles logravam conciliar aqueles graves perigos com a função pública e não sem motivo há com efeito certas doenças que se curam quando ignoradas pelos enfermos é que para muitos a causa de morte foi tomar conhecimento da própria enfermidade capítulo 19 a vida presente prepara a outra na eternidade recolha-te em ocupações mais tranquilas seguras e altaneiras pensas tu que essa atividade de vigiar para que os cereais sejam encilados sem perda seja por roubo seja por negligência dos carregadores que os proteges da umidade e do calor de sorte que correspondem ao peso e à medida repito pensas tu que isso seja comparável com o consagrar-se da alma as santas e nobres ocupações mediante as quais fica sabendo qual é a natureza de Deus quais suas preferências e qual sua condição e forma ou então onde nos vai situar a natureza quando nos separa do corpo ou que é que mantém o equilíbrio nas coisas mais pesadas deste mundo de sorte que as mais leves se alçam no ar ou que projeta fogo na atmosfera ou que impulsiona a rotação dos astros ou por fim acerca das demais realidades estuantes de maravilhas queres tu desligando-te desta terra contemplar tudo isso então agora enquanto sentes o calor do teu sangue que teu viver volte-se para essas realidades deslumbrantes para tal gênero de vida não te faltam muitas artes nobres o amor e a prática das virtudes o distanciamento das concupiscências a ciência do viver e do morrer enfim a serena tranquilidade da natureza não resta dúvida miserável é a condição de vida dos atarefados no entanto ainda bem mais miserável é a daqueles que nem se consagram as ocupações próprias que controlam o próprio sono pelo alheio que caminham pelos passos dos outros que dependem de ordem para coisas mais espontâneas deste mundo a saber amar ou odiar todos esses indivíduos se querem saber quão breve é a vida tratem então de medir a parcela de vida que lhes sobrou para o uso pessoal capítulo 20 a idade edita o começo adequado da aposentadoria portanto ao veres a frequência com que vestem a pretexta e como o nome deles é famoso no foro não os inveje tudo isso que se consegue com menos cabo da própria vida para terem um ano timbrado com seu nome eles empatam todos os anos vividos enquanto alguns antes de atingirem o pináculo de sua ambição a vida abandona-os já nas primeiras lutas a outros depois de acendidos ao cume da dignidade a custa de mil falcatruas a outros enfim enquanto articulavam sua velhice como se fosse juventude exuberante de esperança a vida deixe-os em meio a vãos e agitados esforços decepcionante para aquele a quem o sopro vital abandona bem quando no tribunal advogava em favor de obscuros litigantes e assim já adiantados nos anos andavam em busca dos aplausos de um círculo de ignorantes doloroso para aquele outro que mais cansado de viver do que de trabalhar sucumbiu durante o desempenho de suas atividades lastimável para aquele terceiro que ao receber prestação de conta morre sendo então motivo de júbilo para seu herdeiro esperançoso não posso omitir o exemplo que agora ocorre minha mente Turânio aquele velho sempre correto e diligente em tudo ao atingir os 90 anos recebeu de Calígula a demissão não solicitada de seu cargo de provedor da cidade de Roma então ordenou que o colocassem no leito mortuário e que toda a família velasse como se morto estivesse chorava então toda a casa pela aposentadoria de seu patrão sendo que aquela tristeza só findou quando o cargo lhe foi restituído existe então tamanha satisfação em morrer atarefado fato é que tal mentalidade assinala a maioria dos mortais é-lhes mais persistente o desejo de trabalhar que a capacidade efetiva brigam contra a fraqueza corporal e pensam que só ela influencia a velhice que lhes provocam a jubilação do trabalho a lei aposenta da carreira militar aos 50 anos os senadores são jubilados aos 60 anos pelo visto é mais difícil dispensar-se de si mesmo do que ser agraciado pela lei entre mentes enquanto se defraudam mutuamente um quebra o repouso do outro causando infelicidade recíproca destarte a vida é vazia de fruto sem gozo sem benefício para a alma é que ninguém encara a morte apenas projetam expectativas alguns até providenciam acerca de coisas situadas para depois da morte a construção de grandiosos mausoléus a ereção de monumentos públicos cerimônias mortuárias e solenes enterros para mim mais valeria que as exéquias desses indivíduos fossem feitas de modo rápido como breve foi a vida deles a saber a luz de velas e tochas como enterro de crianças o as 대 o o d o o o o e o e o